e aí galera beleza bom nesse vídeo aqui eu vou mostrar um aplicativo aqui é bem diferente do que eu tô trazendo aqui no canal mas é um aplicativo de celular de android aqui que é o aplicativo para você baixar fontes achar o nome da fonte para você utilizar no seu a sua arte no seu panfleto aí no seu cardápio então galera antes de começar o vídeo se inscreve no nosso canal ativa o sininho deixa aquele like no começo do vídeo beleza agora lá o aplicativo que é que eu estou mostrando aqui pra vocês é o ato de fonte um aplicativo gratuito da play store você pode baixar e instalar normalmente tá bom após você baixar você vai clicar nele vai abrir essa tela e nessa tela automaticamente ele vai mostrar aqui a câmera onde você pode bater a foto de uma de um panfleto com uma fonte legal para fazer a pesquisa mas no caso aqui temos aqui a galeria temos aqui o ícone de imagens vamos clicar nela e ele vai abrir aqui já a pasta de imagens que você tem no seu celular no caso aqui temos a vou colocar nessa da caneca aqui ó mãe zona vou clicar nela e o aplicativo automaticamente em alguns casos ele já vai fazer a detecção e já vai detectar as fontes pra você e pra quando aparece isso aqui você vai clicar na parte que você quer selecionar vou escolher aqui o nome mais ou não vou ficar em cima do nome mais ele vai ficar azul e a setinha azul aqui o botão da setinha azul vai ficar ativo então você clica uma vez ele vai abrir essa página aqui de fontes e aqui nessa página tem vários estilos de letras aqui ó e você pode encontrar a fonte que você está procurando para fazer sua arte beleza e olha só eu já encontrei aqui neste caso é a terceira fonte tá bom então pra você baixar no seu computador você vai copiar esse esse nome da fonte e pesquisar lá no seu computador caso você tenha um aplicativo no celular que muda a fonte você pode pesquisar isso aqui beleza então olha só voltando aqui no aplicativo vou voltar mais uma vez e vou escolher aqui essa foto aqui da páscoa vou clicar nela e olha só uma coisa bem interessante nessa foto ela não fez a pesquisa pra mim ela não detectou a fonte então você pode clicar nesse com essa cruzinha de mais aqui ó clicando aqui você vai fazer o seguinte você vai clicar na tela e vai selecionar aqui ó para selecionar a fonte feita a seleção você clica nessa setinha azul novamente e ele vai fazer aqui a pesquisa vai haver casos que vai achar a fonte idêntica e vai haver casos que a fonte vai ficar uma bem parecida deixa eu só olhar aqui olha só descendo aqui temos essa essa daqui tem várias fontes como falei você pode até encontrar fontes mais bonitas do que a pesquisa que você está fazendo e aqui em cima tem esses esse lápis clicando aqui no lápis ele você pode é editar o texto um colocar que feliz feliz páscoa páscoa colocar exatamente como está ali três pontos de exclamação tá bom e vou clicar aqui para finalizar ele vai mostrar aqui como vai ficar a fonte olha só essa segunda opção aqui ó o f tab é exatamente o mesmo f o e o l e o i então aqui nessa segunda opção eu já encontrei a fonte desejada tá bom é um aplicativo bem fácil de você trabalhar e espero que vocês tenham gostado aí espero que eu tenha ajudado vocês então galera comenta aí embaixo se você gostou do aplicativo tá bom não deixa de se inscrever caso você não seja inscrito deixa aquele like isso ajuda pra caramba valeu fui